MÚSICA Travante da equipe do Madureira Número 9 no gol, Bruno Vigador de pênalti 0 a 0, 19 minutos Pedrão, perna esquerda, bateu pro gol E o gol do Madureira Gol do Madureira Aos 20 minutos Do segundo tempo Na cobrança de pênalti, Pedrão Olha o replay pra você curtir De perna esquerda, goleiro Bruno bem na bola Só que ela foi forte demais Aquele pênalti que é difícil pro goleiro Forte no canto O Bruno acertou Lento à frente Vitor estica a perna Faz o corte Jota pega o mão alto A bola acaba ficando com o Pedrão Pra fora Bom chute no Pedrão Com o pé esquerdo Pintelman se esticou todo Não alcançou a bola Ela passou zunindo ali muito próximo Ao lado esquerdo do goleiro do Vasco Você confere de novo o chute do Pedrão Ela passou zunindo Bom chute Boa jogada do Madureira Toma gente Tchau. Tchau. Tiro cruzado. Rapaz, que perigo. Você confere de novo. Chute do Pedrão. Uma bala. Ela passou por cima. Tiro cruzado. 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 Tiro cruzado.